Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando de estar vendo aquela opçãozinha daquele olhinho lá dentro do TikTok para visualizar quais foram as pessoas que visualizaram o seu perfil. Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o TikTok aqui no meu dispositivo. Logo em seguida, vou estar vindo até o meu perfil e aperto nessas três barrinhas do lado direito superior, vem configurações de privacidade. Aqui dentro vou vir em privacidade e aqui dentro terá a seguinte opção, visualizações de perfil. Se essa opção não estiver ativada, você ativa. E a partir desse momento, provavelmente já vai estar aparecendo esse olhinho que está aqui na minha tela do celular do lado dessas três barrinhas. Se por acaso continuar sem aparecer, você vai sair daqui do seu TikTok, vai vir até as configurações do seu dispositivo, vai vir em apps ou então aplicativos, e logo após você vai apertar em TikTok, ou então aperta em ver todos os apps que procura pelo aplicativo TikTok, e aqui dentro você vai vir em armazenamento e cachê. Apertou em cima dessa opção, aperta em limpar cachê. E se por acaso não deu certo de aparecer aquele olhinho lá dentro da sua conta do TikTok, você vai vir em limpar armazenamento e vai limpar todos os dados do TikTok. Porém, é necessário que você saiba a sua conta, o seu e-mail e a sua senha do TikTok. Então, é muito simples de você estar conseguindo resolver essa opção, e no mais, eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal, e até a próxima família Jotecfone. Jotecfone.